Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balança, caminhando ao mar Moça do corpo dourado, sol de paninho O seu balançar é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor E fica mais lindo A beleza que seja